O árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguir. Ele tem opções por ali. Falta marcada. E é muito perigosa. Falta boa. Vamos ver se ele vai bater direto. Bateu direto pro gol e tá lá. Gol! A torcida vai ao delírio. Cobrança perfeita. Arriscou e bateu bem. Do jeito que tinha que ser. O goleiro se esforçou como deu. Até chegou na bola, mas o toque dele não foi suficiente. Ela morreu dentro do gol. A vantagem vai ficando irreversível. É jogo de um time só. E não acaba mais.